Você sabia meu irmão, e quem sabe é você em misericórdia, estão cheias de pessoas da igreja, pessoas que na verdade estão a porta, são religiosos, vieram para trazer o dismo na frente, são ofertantes, estão a porta, mais o que? Não entram, esses fariseus, hipócritas, escribas, eram assim, tem muitas pessoas assim, estão dentro da igreja, são religiosos, oram, leem até a Bíblia, dão ofertas, entregam o dismo, fazem jejum, fazem orações, mas na verdade estão a porta, não entram. E eu quero te convidar nessa noite, você que está aqui, você que me ouve, para você entrar em nome de Jesus, amém? Você tem que tomar uma decisão igual muitos já tomaram aqui, nós estamos com um grupo de manhã, preparando para o batismo já em maio ou junho agora, que decidiram assumir o compromisso de seguir Jesus, e serem discípulos de Jesus, glória a Deus irmãos, os fariseus hipócritas, eles não queriam compromisso com Jesus, olha para você ver, os fariseus, eles eram conhecedores da lei, eles conheciam todos os estatutos, conheciam a Torá, eles eram dizimistas fiéis, eles davam o dismo do coentro, da hortelã, eles davam o dismo do cominho, eles oravam em praças, eles jejuavam, eles eram pessoas que tinham todo o zelo pela religião judaica, mas Jesus chama a atenção deles, que eles não passavam de sepulcros o que? Caiados, eram bonitos por fora, e Jesus fala de como, vocês são raça de víporas, vocês ficam atrás nas cruz dos mares, vocês vão atrás das pessoas fazendo prosélitos, mas vocês ficam à porta e não entram, não tem compromisso, então eu quero que você preste atenção irmãos, porque quem sabe eu e você estamos à porta, e não estamos entrando, e outra coisa, estamos impedindo as pessoas de entrarem, os fariseus eram terríveis irmãos, eles eram hipócritas, eles acabavam apegando tanta lei, apegando aos votos, apegando às orações, aos jejuns, aos rituais que existiam, mas eles acabavam ficando à porta, impedindo as pessoas de entrarem, eu não sei se você já passou por isso, lá em Salinas, eu vim da família humilde, e minha mãe não tinha condições de vez em quando, me dar dinheiro para entrar no circo, e eu ficava na porta do circo lá, querendo entrar, de vez em quando, sobava um tempinho, eu despistava, a luz apagava, eu entro de Badalona, era o meu problema, mas eu ficava lá fora, ouvindo as palhaçadas dos palhaços, ouvindo lá os teatros que eram apresentados, eu só ouvia, mas eu ficava à porta e não entrava, e eu gostava de festa de rico, a única festa de rico que a gente ia é quando morria alguém, porque quando morria tinha uma missa fúnebre, aí os ricos soltavam comida na gente, a gente tirava a barriga da miséria, mas quantas vezes, eu não sei se aconteceu com você, eu chegava na casa lá em Salinas de um rico, e eu não era convidado, ficava na porta, de vez em quando, um professor meu estava lá, que era convidado, participava, chegava lá, quer um suco aí, Eugênio, quer um refrigerante, um picolé, eu ficava à porta, mas não podia participar da festa, uma comparação meio esdrúxula, mas para que você entenda que tem muita gente assim, que estão à porta do reino, estão à porta da salvação, estão à porta do banquete da graça, mas não entram, e Jesus quer que você entra, e Jesus te convida para você entrar, mas você não entra e não deixa a sua mulher entrar, você não entra e não deixa a sua esposa, o seu marido entrar, você não entra e fica barrando a porta, para que muitas pessoas não entram, igual os fariseus, fala comigo, está a porta não basta, e veja bem, quando é que nós ficamos na porta e não entramos, e impedimos as pessoas de entrarem, igual os fariseus, os fariseus, os fariseus, Deus chamou a atenção deles, e chamou a atenção nesse texto que nós lemos, vós esqueceis da misericórdia, da justiça, do amor, da fé, então, quando é que nós hoje, nos tornamos como os fariseus, ficamos à porta e não entramos, quando nós, não temos misericórdia, não temos compaixão com as pessoas, foi até Jesus, um fariseu querendo saber sobre vida eterna, sobre os céus, era o questionamento dele, e Jesus falou sobre o próximo, amar o próximo, e ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? e Jesus conta aquela parábola, de um homem que estava vindo pela estrada, aí os assaltantes pegaram-no, bateram naquele viajante, jogaram no chão, roubaram tudo que ele tem, e ele ficou no chão, aí veio um sacerdote, era o pastor na época, chegou, quando ele viu aquele cara cair do chão, ele passou distante, e não importou com aquele homem caído no chão, aí vem depois o pessoal do louvor, que canta louvor na frente, os levitas, os levitas então vieram, o levita veio, passou, olhou aquele cara jogado no chão, e correu, mas aí veio quem? um samaritano, era a pior raça que existia na visão dos judeus, aí Jesus pega e conta que o samaritano, chegou ao pé daquele cara, jogado no chão, cuidou deles, passou mercúrio nas feridas, mercúrio com rifocina, deu nele uma bezetacil de 2.400 miligramas, e falou com ele aqui, ó, tamo dinheiro aqui, levou ele na hospedaria, e falou com o dono da hospedaria, eu vou fazer uma viagem, cuida dele, e eu estou voltando por aqui, se faltar alguma coisa, eu ressarço você, aí Jesus falou com ele assim, vem cá, quem é o meu próximo? quem é o próximo? aí o fariseu falou assim, olha, é este aí samaritano, é este aí samaritano, entendeu? então eram assim os fariseus, eles não usavam de misericórdia, de compaixão, os fariseus, eles conheciam tudo a lei, eles eram extremamente zelosos, mas eles, presta atenção meus irmãos, eles não usavam de compaixão, você está usando de compaixão que o seu colega trabalha, que está desempregado, ficou desempregado, você está usando de compaixão com aquela pessoa que trabalha como balconista seu lá, você está usando de compaixão com aquela pessoa lá, que trabalha lá na sua loja, irmão, será que nós estamos usando de compaixão, quando nós nos dizemos que somos religiosos, somos crentes, e tem alguns que falam assim, pré-biterianos, mas não temos compaixão, o seu próximo, sabe quem é? é aquela pessoa que está ao seu lado, lá no seu trabalho, precisando de ajuda, é aquela pessoa que você tem de fazer uma cesta básica, porque ela está passando crise, você está entendendo? irmãos, nós só iremos ganhar as pessoas para Jesus, para que elas possam entrar, quando nós entrarmos, e quando nós tivermos compaixão, e elas vão ver em nós a compaixão, a misericórdia, e aí, elas vão entrar, sem você ficar pregando, falando, falando, glória a Deus irmão, a Bíblia diz que levaram até Jesus, uma mulher que foi apanhada em adultério, de vez em quando eu vou aqui para um carro mais alto, depois eu vim para baixo, uma mulher pegada em adultério, e falou com Jesus assim, olha, a lei de Moisés manda apedrejar, não foi assim? não é assim que nós fazemos, como fariseus nos dias de hoje, igual aconteceu com os fariseus, levaram até Jesus, olha, essa mulher foi apanhada em adultério, e ela merece morrer, e aí os irmãos sabem da história, que Jesus começou a escrever no chão, e alguns articulam, fazem uma poesia, um romance, dizendo que Jesus, estava escrevendo ali o pecado de cada um, isso aí não, eles foram saindo, e Jesus então falou com aquela mulher, eu não te condeno, vai o que? Deus quer que você use misericórdia, com aquela vizinha sua, com aquele vizinho seu, com aquela pessoa que te deve, e que você dá vontade de vez em quando, de matar aquela pessoa, fala comigo, está a porta não basta, tem de ter sabe o que irmão? misericórdia, com paixão, tem de ter amor, glória a Deus gente, tem de ter amor, e é isso, que está a porta dos fariseus, estava a porta do reino, eles ficavam na porta impedindo, eu pedi aqui os irmãos de Ácenas, porque lá atrás, as cadeiras, estavam atrapalhando o povo passar, você não vai entrar não? entra logo, você vai entrar amém? Deus quer ver a sua compaixão, irmãos, não adianta nós dizermos, que somos crentes, não adianta dizermos, que somos de Jesus, não adianta você achar, que você é religioso, e olha, o inferno está cheio, de gente religiosa, Deus quer que nós, exerçamos a misericórdia, a compaixão, a justiça, e o amor, e que Deus me ajude, te ajude, amém? fala comigo, está a porta não basta, em segundo lugar, o que que nós podemos, está a porta, primeiro eu falei então, quando nós, não usamos de misericórdia, compaixão, amor, justiça, mas em segundo lugar, você sabia, e se você ler na tua casa o texto, de Mateus 23, os fariseus, eles, viviam debaixo das obras, sabia disso? você sabia que ninguém, foi salvo por obras do passado? todos que foram salvos, no passado, foram salvos, porque creram no sacrifício, Jesus Cristo, na cruz do calvário, tem muita gente, apegada às obras, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, olha pastor, inclusive, eu tenho 30 anos, que eu vivo com essa mulher, eu nunca traí essa mulher, nunca deitei com outra mulher, você nunca deitou na cama, mas na cabeça, você já deitou, um dia eu falei com um cara, ele veio gloriar comigo, veio gloriar comigo, 18 anos, viu pastor, eu nunca traí bem, eu falei, você nunca traiu na cama, mas na cabeça, eu sou aí, é, mas isso aí também, aí o que? então escute, meu irmão, crer também, pensar, desperte, Jesus falou, se você olhar para a mulher, com intenção impura, eu já adulterei com ela, então nós estamos arrombados, saiu essa religiosidade cega, o povo fica falando assim, tem uma igreja aí, que fala assim, nós seguimos os 10 mandamentos, ninguém seguiu, ninguém seguiu os 10 mandamentos, meus irmãos, segundo lugar, quando é que nós ficamos a porta, barrando o povo, e eles não podem entrar nos céus, no reino, não podem conhecer a Deus, quando nós ficamos debaixo de obras, nos gloriando, sabe, achando que consegue cumprir os mandamentos, ninguém consegue, aí eu quero dizer para você, nós somos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, 8 em diante, diz, vós sois salvos pela graça, é dom de Deus, não vem de obras, para ninguém ficar jactanciando, eu me salvei, mas foi graça irmão, infinita graça, que me alcançou e te alcançou, e esta graça, que nós temos de pregar para as pessoas, e dizer para elas, seja o pior estuprador, a maior adúltera, seja o pior corrupto do governo nosso, eles poderão entrar, porque é graça, louvado seja Deus, está a porta, não basta, quando é, que nós ficamos a porta, quando nós, ficamos, pregando as boas obras, achamos que a gente, é, nós pensamos que, somos os perfeitos, é isso que aconteceu, com os fariseus, irmãos, eles, eles apegavam aos mandamentos, mas eles esqueciam, de ver o coração, Jesus, falou assim, olha a raça de sepulcos, caiados, vocês estão por fora, com cal, bonitos, mas por dentro, não passa de podridão, isso pode estar acontecendo, comigo e contigo, tem misericórdia de Deus, em nossas vidas, fala comigo, está a porta, não basta, é quando nós, ficamos a porta, e tomara que você, nessa noite, não fica apegado, às obras, eu quero aproveitar, e dizer aqui, olha, batismo não salva, e igreja não salva, por isso, eu quero colocar agora, o terceiro aspecto, os fariseus, escribas, aquela raça, aquela corja, de autoridades, elas eram, ou aqueles homens, eram apegados, a ortodoxia, o que é ortodoxia, essa palavra grega, significa conhecimento, doutrinário, eles conheciam, tintim por tintim, de cada estatuto, de cada juízo, de cada, de cada preceito, eles sabiam, para que servia, cada lei, eles sabiam, tintim por tintim, aquela renca, de fariseus, e escribas, então, o que aconteceu, eles tinham, conhecimento, doutrinário, eles eram, ortodoxos, mas não tinha, a ortopraxia, eles não tinham, prática, por isso, que Jesus fala, olha, não siga, a eles, eles mandam, vocês fazerem, mas eles não fazem, é aquela ideia, né, faço o que eu, mando, mas não faço o que eu, terceiro lugar, irmão, nós temos que aprender, que conhecimento, doutrinário, fazer parte de igreja, pode ser a igreja, mais estabilizada, nós não podemos, gloriar nisso, isso impede as pessoas, chegarem até Deus, tem uns, que defendem, a igreja prestariana, eu sou, presbiteriano, é a doutrina, da predestinação, já, eu vou falar nessa doutrina, a doutrina, da justificação, da perseverança, dos santos, graça, tem uns que chegam, colocam um tom assim, com violão e sonfona, graça, irresistível, se você, é presbiteriano, conhece todas as doutrinas, mas não pratica, o que eu falei antes, você vai para o, não é para o quinto, para o inferno, não está cabendo mais não, você vai para o sexto, do inferno, o sétimo, tem gente, que se gloria na igreja, é batista, você é batista, quem está me ouvindo, é batistão, a minha igreja, é batista, a minha igreja, é pentecostal, vai, para o sétimo, do inferno, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero escandalizar você, meu propósito é este, porque nós estamos no lugar, estamos abertos aqui, para você entender, para você compreender, meu irmão, que você, pode correr o risco, de ficar atrapalhando, o povo entrar na porta, para participar do banquete, da graça, achando que você, conhece doutrina, eu nunca vi, eu vou contar a briga, Joel, eu gosto, rapaz, eu gosto, vai para a raiva semana, eu não aguento, é o presbiteriano, Oswaldo, há pouco tempo, eu vi um jacu, presbiteriano, um pastor jacu, presbiteriano, já ouviu falar, estava na reunião, de presbitério, o cindo, aí, o jacu, levantou e falou assim, onde não chegou, a igreja, presbiteriana, não chegou, o verdadeiro evangelho, é isso aí, eu gosto, rapaz, ei, você, presbiteriano, está me ouvindo aí, presbiteriano, está me ouvindo na sua casa aí, ei, pastor, esses dias, um falou comigo assim, eu estava lá embaixo, com um cartório, aí, um presbiter, de uma igreja aí, nossa, falou assim, mas está pegando pesado demais, vai pesar mais ainda, para despertar, irmão, não é igreja, é presbiteriana, igreja presbiteriana, sociologicamente falando, tem um CNPJ, é uma agência do reino, mas irmãos, o importante, é você fazer parte, da igreja, que foi comprada, pelo sangue de Jesus, pessoas que estão, na igreja metodista, congregacional, igreja presbiteriana, batista, agora, você vai desviar, dentro da igreja católica, vai desviar, vai Débora, não né, você nem ouviu né, porque nós somos, tão orgulhosos, viu Sérgio, tão orgulhosos, que a gente, não admite, que dentro da igreja católica, a gente salva, e se eu falar com você, que dentro da igreja, pernante, rapido e inferno, lá tem, aqui também tem irmão, mas o povo não quer pensar, o povo quer ir para o movimento, é o movimento, é o movimento, creia também pensar, e está a porta o quê? Pare com essa, com essa, vaidade, eu sou pentecostal, eu sou de Jesus irmão, amém? ô pastor Eugênio, o senhor é pré, meu que pré, quem comprou, a minha vida, não foi a igreja, quem me comprou, foi o sangue de Jesus, agora eu estou na igreja, eu amo a igreja, não é em zoar comigo também, demais não, quando estou muito, não é em zoar comigo não, porque você não tem diferença nenhuma, contra o saldo da igreja católica, o católico fala assim, eu sou católico, apostólico, o quê? Romântico, não é? aí você vem para a igreja presbiteriana, e fala assim, eu sou da igreja presbiteriana, que coisa feia rapaz, não vai me dar a gripe, essa gripe sujou agora, ele me chama H não sei o quê, você vem aqui meu amigo, para você pensar, é fácil ouvir uma palavra, para você dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e não muda em nada a tua vida, e você fica só na porta, não entra, sai da porta pelo amor de Deus, entra pelo amor de Deus, igreja não salva ninguém, não é igreja presbiteriana, não é igreja batista, fentecostal, não é igreja católica, Deus é maior do que a igreja, qualquer denominação, Deus, a graça dele, que nos salva, e é pela graça, que um dia, nós iremos nos apresentar, diante dele, glória a Deus irmão, eu gosto de um corinho, ó, glória a Deus aí, é, tem gente que vem participar dessa igreja aqui, vai embora logo, sabe por quê? não quer pensar, quer aceitar tudo, igual antigamente, falava comigo, o povo falava comigo, chupar manga e melê, morria, eu, o povo na igreja hoje, ouvindo mais ou menos, chupando leio, com medo da dor de barriga, o povo não quer pensar, o povo quer tudo assim, aí você fica com esse tradicionalismo seu, né, Gisele, da minha paixão, chegou hoje, e falar comigo, de uma discussão que ela teve, lá em São Paulo, com um cara, que não aceita, dentro do templo, bater palmas, não aceita, o cara é tão, não vou falar uma palavra forte não, porque, vou respeitar o irmão, ele tem 85 anos, o cara é jacu, porque o cara podia entender, que isso aqui não é tempo não, ali não é tempo não, não é exigido, tempo sou eu e você gente, e é por isso, que tem o povo de Deus, sendo fariseu, e vivido uma vida dúbia, porque, na igreja, a coisa mais bonitinha, né, nunca chamar a esposa do meu amor, chama na igreja, ó meu amor, a mulher, glória a Deus, aleluia, na igreja, a coisa mais fofinha, o menino, coitadinho, já está com a cabeça, já, já está saindo outra cabeça de lado, igual o E.T., tanto recebeu cascudo na cabeça, mas na igreja, vem cá lindinho, fofinho, a hipocrisia, ó o farisaísmo, por quê? Na igreja, tem de tirar esse negócio da cabeça, irmão, templo, sou eu e você, esse lugar aqui, é um lugar de nós adorarmos ao Senhor, como comunidade, mas é lá na fábrica, lá na loja, lá na intimidade, com seu marido, na bênção, lá é casa de Deus, glória a Deus, alguém não está entendendo, eu vou voltar a fita, aqui é facinho, fala comigo, está a porta não basta, só mais dois pontinhos só, tá bom? Está a porta não basta, os fariseus e hipócritas, tinham todo o conhecimento, eles se vangloriavam naquilo tudo, ficavam a porta atrapalhando, porque eles não queriam aceitar, que Jesus era Yoshua Hamashia, era o Messias enviado de Deus, eles não quisessem aceitar, e Jesus é o Messias enviado por Deus, eles não queriam aceitar, eles ficavam apegados à lei, quando Jesus chega, e põe, todo aquele aparato, de religiosidade no chão, quando Jesus, fala assim, olha, quem não tiver, é, pecado, vai, senta o cascalho na cabeça dela, mata, Jesus, jogou por terra, todo aquele sistema, de religiosidade, e os fariseus, e escriba, aquela corja, eles não entenderam, o propósito do Messias, então escuta meu irmão, é preciso você aceitar Jesus, como o único e suficiente salvador, eles não aceitaram, não querem compromisso, não quiseram compromisso, não querem compromisso com a igreja, aí eu quero ir para o final, e eu quero falar com você que está aqui, você que me ouve, você tem que fazer uma aliança, fazer parte da comunidade aqui, ou lá onde você está, por que você não quer batizar? por que você está com vergonha da família sua? está com vergonha de decidir a Jesus? os fariseus fizeram isso, eles não queriam reconhecer Jesus como salvador, por isso que aquele, que aquele fariseu, Nicodemos, foi ter com Jesus na noite, preocupado de, da vida eterna, e Jesus falou assim, olha Nicodemos, é preciso nascer de novo, aí Nicodemos falou assim, mas Senhor, como que eu vou nascer de novo? eu vou me enfiar na barriga da minha mãe de novo? aí Jesus falou assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa nascer de novo, é ter uma experiência, é você deixar ser levado, pelo Espírito, eu quero falar nessa noite, você que está aqui me ouve, deixa o Espírito Santo, levar você, para que você entre, para que você coma, o melhor que Deus tem para você, manjar espirituais, a Bíblia diz que Deus, que Jesus veio, para nos dar vida, e vida o que? em abundância irmãos, então está a porta, não basta, você tem de entrar, e batizar, e fazer parte da igreja, seja desta igreja aqui, ou daquela igreja lá, uma igreja que tem a Bíblia, como regra de fé, e o que mais? então você tem que fazer parte de uma comunidade, para ter comunhão, participar das orações, dos estudos bíblicos, porque nós somos uma família, meus irmãos, o mundo está de mal a pior, sabia disso? o mundo está de mal a pior, escuta, nós vivemos aqui em Montes Claros, e estamos ainda, permita-me falar isso aqui, com muito amor, não é coxacota, Montes Claros é um interiorzão, uma cidade com 400 mil habitantes, mas ainda vivemos, um pouquinho passivos, mas você vai para o Rio de Janeiro, para São Paulo, algumas capitais, alguns lugares, a violência tem crescido, eu quero dizer, que a diferença vai estar na igreja, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja onde eu encontro com você, aqui a noite, e não é somente uma religiosidade, e eu quero até fazer um pedido aqui, meu irmão, não sai daqui desesperado não, assistir Fantástico, meu Deus do céu, vai devagarzinho gente, coma um lanche lá fora pelo menos, bata um papo com alguém, é um desespero, não é assim? as pessoas não estão tentando ter pão para as outras não, para um pouquinho, cumprimento alguém, termina o culto aqui, o povo sai correndo, meu Deus do céu, coloca um anjo na porta ali, pera, por que isso? porque nós estamos iguais os fariseus, nós ficamos a porta, apenas comendo alguns pedaços de manjares, comendo o resto, aconteceu comigo na minha infância, lá em Salinas, o que sobrava, jogava para aquele pequenininho que estava lá fora, você vem comer o melhor que Deus tem para você, você pode dar glória a Deus? está a porta, não basta, você tem de entrar, fazer parte, ter comunhão, olha, você precisa de fazer parte de uma comunidade, onde tem pessoas que tem os seus defeitos, tem as suas limitações, tem muitas vezes, os seus questionamentos mais terríveis, mas é um povo, que foi comprado pelo sangue, e você precisa, de se aliançar com este povo, entra por favor, não fica vindo aqui apenas, ou lá naquela igreja, apenas como visitante, apenas como espectador, não, é isso que Jesus estava falando com os fariseus, vocês não entram, vocês ficam a porta, vocês acham que vocês tem pedigree, direito, vocês acham que vocês são filhos de Abraão, vocês acham que vocês agora, são os únicos, que tem direito de interpretar a Torá, vocês acham que vocês, com os seus dízimos, com as suas ofertas, com os seus jijus, vocês estão pensando, que eu estou me agradando disso, eu não estou, é o que Jesus está falando, e está falando para nós, irmãos, antes de orar, nós podemos ter uma igreja cheia, como nessa noite está, glória a Deus por isso, nós temos uma igreja grande, para celebrar, mas uma igreja pequena, para quê? Para amar, para eu te conhecer, para eu te dar um abraço, a igreja faz diferença, meu irmão, o mundo aí, olha, na faculdade lá, primeiro que a faculdade, está um perigo terrível, aí você abre os seus olhos, filha, você é povo de Deus, rapaz, te convida para você ir, eu nunca vi um povo, que gosta de fazer festinha, final de semana, igual os universitários, faça a diferença, não vai não, daqui a pouco o povo te leva, levou um cara agora, crente, cadê fulano, virou para o outro lado, está crente, ora adeus, meu irmão, e você que é mulher, não estou passando medo de você não, não estou colocando tua cabeça, medo, ciúme não maridão, tua esposa é nova, você é novão, tem cara que vai para a faculdade, começa a aprender uma filosofia lá, ele fica doido, doidão com batida de limão, ele endóida, fica besta, enche aquela filosofia besta lá, aquele negócio todo, Freud, é, lá ficou Freud, Freud, Lacan, para quem faz psicologia, filosofia, estuda de Anpussar, os existencialistas, vai lá, fica impressionado, com aquelas, com aquelas frases filosóficas, aí ele começa agora, chegar na igreja, nem traz guibe mais não, estou vendo caso de moça, casada nova, fez faculdade, chegou lá, endoidou o cabeção, apaixonou por um rapaz, colega de faculdade, um outro cara agora, eu fiquei, um pastor me compartilhou aí, não vou falar, não misericórdia, um cara novo, casou, bonitinho, era o cara mais, sabe esse negócio que eu falo para Gisele, da minha paixão, minha voz agora voltou, meu Deus, o que foi, será, desafinou, sabe esse negócio que eu falo para Gisele, da minha paixão e tal, isso, não acaba não, já tem quantos anos, amor, 25, chegou lá, hoje foi um lasca de um beijo, sai de perto, Luna, se queira desse jeito o cara, aí começou a fazer uma faculdade aí, virou a cabeça, até arrumadinho o cara, os caras assim, meio peitudinho, tipo Batman, sabe, assim, meio peitudinho igual Batman, aí as minhas começaram a elogiar ele, aí ele caiu com as quatro, acabou o casamento, o que o pastor Eugênio quer, pega a mensagem, aí está a porta, o que significa, meu amigo, faça a faculdade, peça ajuda, oração, mãe, seu filho está fazendo faculdade, não pastor Eugênio, meu filho, tem mãe que é boba demais, bobinha, meu Deus do céu, bobinha, meu pai, não pastor, meu filho, olha, que nada minha filha, seu filho vai para a faculdade, já tomou umas quatro, lá é crente ele, misericórdia, o que é boba? Mãe inocente, sabe o bem, tem umas mães fardolas, não é meu bem, meu filho, minha filha, pastor, não, minha filha, inclusive pastor, na moda, ela só pega na mão, assim só, ah, 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 mãe, olha para o teu filho, minha filha, você já foi também adolescente, mãe, olha para cá, mãezinha, mãezinha, mãezinha querida, você foi adolescente, você dava nó, até em fogo, dava nó em pingo d'água, você acha que eu sou bobo, meu filho? então o que eu quero falar aqui, olha para o teu filho adolescente, teu filho jovem, para ele se livrar, porque vai para lá, e aí se perde, talvez você tenha se perdido, volte enquanto é terra, glória a Deus irmãos, por favor, volte, não se entregue, o mundo está aí de cabeça para baixo, e a igreja, por isso que nós estamos olhando toda quarta-feira aqui, para nossos filhos, para interceder, quando a mãe falar comigo, pastor, meu filho está, passou na faculdade lá, começou a estudar, ora por ele, vamos orar em nome de Jesus, segura aquele menino, meu Deus do céu, segura ele, meu Deus, coloca um anjo especial lá dele, será que tem anjo especial? não tem, mas eu falo isso de vez em quando, coloca um anjo especial, gostou irmão? é um agente especial, coloca a hora dele, meu Deus do céu, aquela menina não pode dizer, não senhor, meu Deus, coloca, não tem anjo, não senhor, então coloca o anjo, meu nome de Jesus, porque irmãos, o que vai segurar-nos, nesta virada doida deste mundo, é isso aqui, é estarmos juntos, porque você vem aqui, você não vai vir aqui, palavra indecente, você não vai vir aqui, o povo te roubando, vai ver? você vai ver uma palavra de ano para a tua vida, de conselho para a tua vida, por isso que a igreja é o melhor lugar para chegar, o melhor lugar é a igreja, melhor, ah, boate, boate, melhor lugar é a igreja, cinema, melhor lugar é a igreja, melhor lugar, você raramente vai ver crime de igreja, raramente, de cem anos aí, você viu um ou dois, que o cara também entra na igreja lá, fugindo da polícia, e bagunçou tudo, mas o melhor lugar é a igreja, vamos cair em pé, vamos orar? fala comigo, está a porta, não basta, aí eu quero orar contigo, para que você chegue mais, e entre pela porta, vamos dar as mãos, vamos orar? olha, para quem está querendo ir batizar, preparar para o batismo, para ser recebido como membro dessa igreja, nós estamos toda manhã de domingo, e terça-feira também estamos fazendo um momento especial, terça, terça agora, nós vamos estudar sobre, os, as linguagens, as figuras de linguagem da Bíblia, anedota, símil, parábola, esse negócio todo, venha conhecer a Bíblia conosco, vem estudar, não fica de fora não, olha por favor, saia da porta, não atrapalhe teu marido não, não atrapalhe a tua esposa não, ei, você que é casal, que está aqui em nome de Jesus, esse congresso do Moriá vai ser bênção, é uma restauração do teu casamento, para a tua família, peça ajuda, eu vou até falar uma coisa com você aqui, olha, arruma o dinheiro emprestado, faça esse congresso, vai ser bênção da tua vida, procura a sede, mas se leia, assim, eu quero tanto ir, mas eu estou sem conto, o que eu faço? Participe, eu quero pedir você, que está aqui nessa noite, você que me ouve, para você usar de misericórdia, com aquela pessoa, que trabalha na sua empresa, aquela colega sua, que você sabe, que ela está se entregando sexualmente, aquele colega seu, que está totalmente, no pecado, tenha compaixão, seja uma bênção, na vida dele e dela, olha, não seja uma pedra de tropeço, não escandaliza o nome de Jesus, a Bíblia diz, que ai daquele, pelo qual vier o quê? O escândalo, melhor lhe fora, amarrar uma pedra de moinho, no pescoço, uma tonelada, e jogar nas profundezas, das águas, talvez você tenha dado um testemunho, você diz que é crente, mas você está no pecado, na prostituição, no adultério, você está vivendo uma vida desregrada, saia da porta, assuma um compromisso com o Filho de Deus, toma a decisão, de a partir de hoje, de agora, dizer Deus, eu quero me aliançar com o Senhor, eu quero esperar no Senhor, a minha esposa, o meu marido, eu quero esperar no Senhor, e você vai dizer, Deus, eu quero abandonar esta vida de drogas, de tráfico, eu quero abandonar esta vida, que eu esteve vivido, sem sentido, tem muitas pessoas, que tem escandalizado com a tua vida, entre, Jesus foi duro com os fariseus, vocês não entram, e fica na porta, impedindo as pessoas entrarem, então, eu quero falar com você, entra, por favor, você pode dar glória a Deus? eu quero orar pela tua família, pela tua vida, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, e nós queremos ser, imensamente gratos a ti, porque não foi por nós mesmos, mas foi pela sua infinita graça, infinita graça, que estamos aqui, muito obrigado, porque o Senhor é a porta, Jesus, e o Senhor mesmo diz, que quem entrar, por esta porta, encontrará, pastagem, nós somos as tuas ovelhas, ó bispo das nossas almas, pastor, por excelência, nós, nós neste momento, nos entregamos deste altar, e te agradecemos, pelo privilégio, de ter já entrado, por esta porta, e isso foi graça, infinita graça, eu quero orar agora, por cada família que está aqui, eu quero orar por cada ouvinte, agora nesta rádio, eu quero orar agora Senhor, e profetizar, sobre cada casal, sobre cada família aqui, uma unção de renovo, de alegria, de restauração, invadindo as suas almas, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, pelos nossos adolescentes e jovens, que estão estudando lá fora, faculdade é uma loucura, e eu te peço pelos nossos, ó Deus, que eu só possa livrá-los, para que eles não caiam, para que eles não desviem, da tua presença, para que eles possam, andarem na luz, da presença do Senhor, eu oro nesta noite, por cada pai que está aqui, que tem investido em seus filhos, que tem na verdade, colocado, os seus filhos em oração, as suas filhas, nós oramos nesta noite, não dê graça pai, para que nós não percamos, os nossos filhos, o mundo, para o pecado, eu oro nesta noite, para os jovens que estão aqui, que me ouvem, que fazem faculdade, e que apesar de tudo, ainda continuam, sendo fiéis ao Senhor, ajuda esses jovens, eu ainda quero ver esta igreja aqui, com profissionais de várias áreas, que nós oramos, que profetizamos sobre eles, e que futuramente, estarão empregados, abençoados, para a glória do teu nome, eu quero aproveitar, e orar nesta noite, diante da crise, nosso país, irmãos que estão aqui, desempregados, meu Deus, firma, firma Senhor, os que estão, livra as famílias, que estão aqui, de viver uma vida, miserável, diante dessa crise, deslivra-nos a Deus, mas ao Senhor, que nós possamos estar juntos, nesta caminhada, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, Deus abençoe vocês, não saia correndo, por favor, toma um cafezinho lá fora, esse espaço aqui é gostoso demais, o tempo é tão rápido, passa tão rápido as horas, Deus abençoe vocês, para que tanta preocupação, como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram, os males que nunca aconteceram, infelizmente as pessoas, se preocupam demais, passam boa parte de sua vida, preocupadas com coisas, que poderiam acontecer, e na grande maioria, não acontecem, se ganhassem um real, para cada preocupação, estariam milionárias, mas ninguém paga por isso, porque se preocupar, é na verdade, perda de tempo, e de paz interior, afinal, preocupação, não resolve nada, na verdade, a preocupação, só é útil, quando ela vem, e fazemos rapidamente, algo de bom dela, isto é, agimos preventivamente, ou fazemos um planejamento, e colocamos opções, de contingência, agora ficar pensando, no futuro, que na maioria das vezes, não vai acontecer, é bobagem, um desperdício de tempo, que traz muita ansiedade, e estresse, se algo nos preocupa, e não há nada, que possamos fazer, para resolver, então, esta preocupação, é descapida, dessa forma, estamos perdendo tempo, com aquilo, que não podemos controlar, não está em nossa, zona de influência, nessa situação, o melhor, é deixar para lá, e relaxar, a bíblia sagrada, em Mateus capítulo 6, o mestre Jesus, nos ensina, porque andeis, preocupados, e ansiosos, com os dias da manhã, basta cada dia, o seu próprio mal, olhai, os lírios do campo, olhai, as aves dos céus, não descem, não fiam, e não guarda, alimento, para o dia seguinte, e o Senhor, tem cuidado, de todos eles, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, e teve os cuidados, que os pássaros tem, e os lírios do campo, preocupação, é ocupar o tempo, pensando de maneira, antecipada, sem fazer nada, de prático, com isso, é uma forma, dolorosa, de passar o tempo, mas sem resultado, perder sono, e viver nesta aflição, para que? que desperdício, de tempo, e energia, a preocupação, não nos leva, para a ação, mas pode nos levar, a depressão, a preocupação, nos bloqueia, nos impede, de sonhar, e nos traz, problemas sérios, para o nosso organismo, para a nossa pele, para o nosso corpo, para a nossa vida, muita gente, não vive o momento presente, não presta atenção, no que está fazendo agora, ficam preocupadas, com o futuro, mesmo que seja, com o minuto seguinte, a próxima tarefa, afligem-se, afligem-se, antes que um problema, aconteça, e isso, não adianta em nada, sobre o futuro, devemos estabelecer metas, e fazer planejamentos, somente, e confiar em Deus, e esperar nele, que ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar, aquilo, que projetamos, e tanto almejamos, e sonhamos, ao invés de ficar, preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor, e também acredite mais, na sua capacidade, de resolver as coisas, quando acontecerem, afinal de contas, o criador, nos fez seres, a sua imagem, e semelhança, nos deu a capacidade, de sonhar, de tomar decisões, e fazer escolhas, se aparecer, alguma preocupação, tome providências, se não puder, tomá-las, por algum motivo, é porque é somente, coisa de sua cabeça, largue esses pensamentos, viva com mais leveza, se você, confiar em Deus, se você acreditar, no seu potencial, a vida, é boa, nós que não conseguimos, entender, a própria vida, já ouviu o ditado, se não deu certo ainda, é porque ainda, não acabou, ele pode ser, muito útil, tenha fé, em Deus, acredite, que as pessoas, são usadas, por Deus, e são colocadas, em tua caminhada, para te fazer, andar mais para frente, que Deus te abençoe, e que este dia, seja um dia diferente, na sua vida, alegremos-nos, e regozijemos, porque este dia, o Senhor fez. Gostaria que você pensasse, um pouquinho só, se você está triste, porque perdeu, o seu amor, lembre-se daquele, que não teve o amor, para perder, se você se decepcionou, com alguma coisa, lembre-se daquele, cuja vida, é uma decepção, se você está cansado, de trabalhar, lembre-se daquele, que, angustiado, perdeu o seu emprego, se você reclama, de uma comida mal feita, lembre-se daquele, que morre faminto, sem um pedaço, de pão, se um sonho seu, foi desfeito, lembre-se daquele, que vive, num pesadelo, constante, se você anda, aborrecido, com algo, lembre-se daquele, que espera, um sorriso seu, se você, teve um amor, para perder, um trabalho, para cansar, um sonho, desfeito, uma tristeza, uma tristeza, para sentir, uma comida, para reclamar, lembre-se, de agradecer, a Deus, porque existem, muitos, que dariam, tudo, para estar, em teu lugar, pense nisso, como agir, com sabedoria, em situações, propícias, e adversas, melhor, é a boa fama, do que o melhor, perfume, e o dia, da morte, do que o dia, do nascimento, melhor, e a casa, onde há luto, do que ir numa casa, onde está acontecendo, um grande banquete, porque onde há luto, lembramos, que um dia, também, iremos morrer, e os vivos, nunca devem, se esquecer disso, melhor, é a tristeza, do que o riso, pois a tristeza, faz o rosto, ficar abatido, mas torna, o coração, compreensível, quem só, pensa em divertir, é tolo, quem é sábio, pensa também, na morte, é melhor, ouvir a repreensão, de um sábio, do que ouvir, os elogios, de um insensato, melhor, é o fim, das coisas, do que o seu começo, a pessoa paciente, é melhor, do que a orgulhosa, controle, seu gênio, este teu jeito, estúpido, de ser, não diga, tudo, que lhe venha, o pensamento, cuidado, para você, não alimentar o ódio, você, só prejudica, a sua saúde, e a sua paz, de espírito, se queres, ser feliz, não fique, perguntando, para si mesmo, porque os dias, passados, foram melhores, melhores do que os dias, de hoje, porque fui feliz, ontem, e hoje não sou, esta pergunta, não é nada, inteligente, e nem original, todos, neste mundo, devem ser sábios, a sabedoria, é tão bom, como receber, uma herança, a sabedoria, é melhor, do que o dinheiro, protege, talvez, muito mais, do que ele, a vantagem, da sabedoria, é que ela, dá vida, a quem a possui, no dia, da prosperidade, desfrute, dos seus bens, mas, no dia, da adversidade, considere, que tudo, vem de Deus, e só ele, conhece, o motivo, de cada coisa, debaixo, do sol, não existe, ninguém, que faça, sempre, o que é direito, e que jamais, cometa, deslizes, e erros, um conselho, lhe dou, e muito sábio, não fique, escutando, tudo, o que dizem, ao seu respeito, e as notícias, maliciosas, sobre as pessoas, você, poderá, ouvir um dia, ouvir, o seu empregado, falar mal, de você, mas, pense bem, será, que você, não tem, até, com frequência, falar do mal, dos outros, usei, a minha sabedoria, para chegar, a todas, estas, conclusões, estava, resolvido, a ser sábio, mas, tenho, que, confessar, que, jamais, consegui, alcançar, a verdadeira, sabedoria, pois, só, em Deus, ela, está, inteira, e, sem, retoques, como, como, pode, alguém, afinal, descobriu, profundo, e, complicado, sentido, da vida, no entanto, sempre, estive, resolvido, a estudar, e, as coisas, o mais, profunda, e, sensamente, possível, queria, encontrar, respostas, para, as, mesmas, perguntas, saber, a razão, de serem, a maldade, e, a, falta, de juízo, esta, loucura, devo, dizer, que, encontrei, uma coisa, mais, amarga, do que, a morte, um, certo, tipo, de, mulher, cujo, coração, é, uma, armadilha, uma, rede, para, pegar, o, tolo, seus, braços, são, correntes, para, prendê-lo, o, homem, que, procura, agradar, o, senhor, consegue, fugir, dela, mas, o, fraco, e, o, perverso, este, cai, no, morte, e, se, torna, o, seu, prisioneiro, descobri, isso, pouco, a, pouco, quando, procurei, respostas, para, as, minhas, perguntas, procurei, outras, respostas, mas, não, achei, nenhuma, entre, mil, homens, encontrei, um, em, que, eu, poderia, confiar, tudo, que, aprendi, se, resume, nisto, Deus, nos, fez, simples, e, direito, mas, nós, complicamos, tudo, somente, os, sábios, sabem, explicar as, coisas, a, sabedoria, de, uma, pessoa, brilha, no, seu, rosto, e, a, torna, atraente, ainda, ainda, que, desprovida, de, beleza, estas, são, as, últimas, palavras, de, Steve Jobs, antes, de, falecer, estas, palavras, estão, a, chocar, o, mundo, cheguei, ao, topo, do, sucesso, dos, negócios, aos, olhos, dos, outros, minha vida, tem sido, símbolo, de, sucesso, no, entanto, além, do, trabalho, tenho, pouca, alegria, finalmente, minha, riqueza, é, simplesmente, um, fato, que, estou, acostumado, neste, momento, estou, na, cama, de, hospital, lembrando, de, toda, minha, vida, percebo, que, todos, os, elogios, e, riquezas, que, estava, tão, orgulhoso, tornaram-se, insignificantes, com, iminência, da, morte, no, escuro, quando, vejo, a, luz, verde, e, escuto, o, ruído, do, equipamento, de, respiração, artificial, posso, sentir, a, respiração, da, morte, se, aproximar, só, agora, entendo, uma, vez, que, você, acumular, dinheiro, suficiente, para o, resto, sua, vida, devemos, seguir, outros, objetivos, que, não, estão, relacionados, a, dinheiro, deve, ser, algo, muito, importante, por, exemplo, histórias, de, amor, arte, sonhos, de, infância, ao, ao, não, deixar, de, perseguir, a, riqueza, só, pode, converter, uma, pessoa, em, fracassado, assim, como, eu, Deus, fez, uma, forma, que, possamos, sentir, amor, no, coração, e, não, ilusões, construídas, pela, fama, ou, dinheiro, como, fiz, em, toda, minha, vida, e, não, posso, levar, comigo, posso, levar, lembranças, que, o amor, fortaleceu, esta, é, a, verdadeira, riqueza, que, te, acompanhará, lhe, dará, força, e, luz, para, ir, em, frente, o amor, pode, viajar, milhares, de, quilômetros, e, assim, a, vida, não, tem, limites, vá, para, onde, queira, ir, esforce-se, para, alcançar, seus, objetivos, tudo, está, em, seu, coração, e, em, mãos, qual, é, a, cama, mais, cara, do, mundo, a, cama, de, hospital, se, você, tem, dinheiro, pode, pagar, alguém, para, dirigir, seu, carro, só, que, não, pode, pagar, alguém, para, sofrer, sua, doença, os, bens, materiais, perdidos, podem, ser, encontrados, existe, uma, coisa, você, não, pode, encontrar, quando, perde, a, vida, seja, qual, for, a, fase, da, vida, em, que, estamos, agora, no, final, teremos, de, enfrentar, o, dia, quando, a, cortina, abaixa, por, favor, valorize, seu, amor, pela, família, o, amor, por, seu, companheiro, e, o, amor, pelos, amigos, trate-se bem, e, cuide, do, próximo, Steve Jobs, um, velho, carpinteiro, estava, para, se, aposentar, ele, contou, a, seu, chefe, os, seus, planos, de, largar, o, seu, serviço, de, carpintaria, e, de, construção, de, casas, e, viver, uma, vida, mais, calma, com, sua, família, claro, que, ele, sentiria, falta, do, pagamento, mensal, mas, ele, necessitava, da, aposentadoria, o, dono, da, empresa, sentiu, em, saber, que, perderia, um, de, seus, melhores, empregados, e, pediu, a, ele, que, construísse, uma, última, casa, como, um, favor, especial, o, carpinteiro, consentiu, mas, com o tempo, era, fácil, ver, que, seus, pensamentos, e, seu, coração, não, estavam, no, trabalho, ele, não, se, empenhou, no, serviço, e, se, utilizou, de, mão, de, obra, e, materiais, primas, de, qualidade, inferior, foi, uma, maneira, lamentável, de, encerrar, sua, carreira, quando, carpinteiro, solucionou a casa, e, entregou a chave, da porta, ao, carpinteiro, está aí, é a sua casa, ele, disse, meu, presente, a você, que, choque, que, vergonha, se, ele, soubesse, que, estava, construindo, sua, própria, casa, teria, feito, completamente, diferente, não, teria, sido, tão, relaxado, agora, ele, teria, de, morar, numa, casa, feita, de, qualquer, maneira, assim, acontece, conosco, nós, construímos, nossas, vidas, de, maneira, distraída, reagindo, mais, que, agindo, desejando, colocar, menos, do, que, o, melhor, nos, assuntos, importantes, nós, não, empenhamos, nosso, melhor, esforço, então, em, choque, nós, olhamos, para, situação, que, criamos, e, vemos, que, estamos, morando, na, casa, que, construímos, se, soubéssemos, disso, teríamos, feito, diferente, pense, em, você, agora, como, um, carpinteiro, pense, sobre, sua, casa, cada, dia, você, martela, um, prego, novo, coloca, uma, armação, ou, levanta, uma, parede, construa, então, sabiamente, é, a, única, vida, que, você, construíra, mesmo, que, você, tenha, somente, mais, um, dia, de vida, este, dia, merece, ser, vivido, graciosamente, com, dignidade, a, vida, é, um, projeto, e, faça, você, mesmo, quem, poderia, dizer, isso, mais, claramente, sua, vida, de, hoje, é, o, resultado, de, suas, atitudes, e, escolhas, feitas, no, passado, sua, vida, de, amanhã, será, o, resultado, de, suas, atitudes, e, escolhas, que, fizer, hoje, a, bíblia, diz, aqui, em, gala, das, capítulo 6, verso 7, tudo, que, o, homem, semear, assim, também, colherá, o, que, que, você, está, semeando, o, que, que, você, está, plantando, nesta, terra, neste, mundo, o, que, será, do, seu, amanhã, e, e, a, 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 енным, a, a a a Obrigado.